Na ilusão desta avenida, o arranco é... Vamos! Vai! O meu maior prazer na vida É ver o meu arranco destilar O branco se confunde na avenida Nesse mundo azulado e passa a cintilar Bem pouca, bem pouca gente entenderia Que aos primeiros compassos da canção Marcados, marcados pela nossa bateria Facilmente acontece chorar de emoção A bandeira da porta, a bandeira atirar É luz de vento que mesmo sem vento não pode parar E aí, a baiana da nossa baiana rodada A escandaria de prata acabou com a prata de tanto sambar Ora vem, 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 rainha Oxum Vem, 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 meu pai xangô E entre o peito de cada um Não esqueçam detalhe nenhum Nesse nosso desfile na cor Ora vem, 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 rainha Oxum Vem, 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 meu pai xangô E entre o peito de cada um Não esqueçam detalhe nenhum Nesse nosso desfile na cor O meu maior prazer na vida É ver o meu arranco desfilar O branco se confunde na menina Neste mundo azulado que passa a cintilar Bem pouca, bem pouca gente entenderia Que aos primeiros compassos da canção Marcados, marcados pela nossa bateria Facilmente acontece chorar de emoção A bandeira da porta, a bandeira gira É moinho de vento que mesmo sem ver com não pode parar E aí A baiana da nossa baiana rodada Nossas áreas de prata acabou com a prata de tanto sambar Ora vem Vem, 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 rainha Oxum Vem, 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 meu pai xangô E entre o peito de cada um Não esqueçam detalhe nenhum Nesse nosso desfile na cor Ora vem Vem, 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 rainha Oxum Vem, 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 meu pai xangô E entre o peito de cada um Não esqueçam detalhe nenhum Nesse nosso desfile na cor Vem, 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 Obrigado.